Rapaziada, bem-vindo ao canal, mais um vídeo top pra vocês. Hoje nós estamos aqui nos meus parceiros aqui, Matununders. Hoje trabalho japonês, o magrão, Matheus. E eu sempre faço a revisão aqui, mano. Surgiu uma viagem pra mim fazer aí. Mano, vocês não sabem quem me passou a viagem. Chuta, 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 chuta aí. Vamos ver se vocês adivinham. Ele que ajeitou a viagem pra mim. O Dennis da Red Tour. Por sorte é uma bomba, vai. Vai. Mas mais que uma bomba, quero agradecer nesse vídeo primeiramente ao Gé, da American Tour. E ao Dennis, mano. Que esse é o carro, é a primeira viagem que ele vai fazer mais longa pra vocês. Hoje vai ser só um pedaço do vídeo, só um spoiler. Que eu quero gravar pra vocês aí, ó. Só um spoiler. Vocês vão ver o restante do vídeo agora. Não pule, não passe. Pra vocês acompanhar tudo que vai rolar nessa viagem, certo? Vou gravar tudo na íntegra aí. Vai eu e mais um motorista. Já contratei outro motorista. Eu não vou sozinho porque é uma viagem longa. É cansativa assim. Longa entre aspas, tá ligado? É... Dá 400, caímos daqui de Maringá. Só que assim, mano. Eu não preciso me matar, certo? Se eu tiver como dividir o lucro da empresa com alguém, vou dividir. E não vou só querer, 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 mano. Vamos empregar alguém. Vamos dar oportunidade pra outros motoristas. E esse vai comigo é o São Antônio, beleza? Então a Lina vai conferir. Graxa, óleo de câmbio, óleo de diferencial. Tudo pra vocês. Pra essa viagem ser perfeita. Gé, um salvão, American Tour. Tamo junto. É nóis. Galera, é o seguinte. Madrugada, já estamos pegando a estrada. Tamo aí no nosso palco do momento hoje. É Maria... Maria... Santa Helena. Não é Maria Helena? Santa Helena. Paraná. Ficar pra frente Cascavel vai... Daqui vai dar... 500km. Daqui vai dar... Não, 400km. Mas eu vou ter que pegar a turma e levar lá pra Londrina. Então já vai dar uns 500km. 1000km o total nós vamos ter que rodar. Eu tô com o motorista ali que vocês vão conhecer. Motorista que trabalhou comigo há muito tempo. Se vocês olharem o meu canal aí nos vídeos passados, vocês vão conhecer ele. Beleza? Então essa viagem a gente vai filmar na íntegra. Viagem que foi indicada pelo Dennis. E tô indo a trabalho... Tô indo a trabalho da American Tour. Beleza? Lá de Londrina. Então eu vou pegar a turma lá, o pessoal jogos e trazer pra Londrina. É nóis. E vocês vão acompanhar tudo. Não vai perder nada aí. Certo? Que Deus nós viemos e Deus nós voltamos. Então com Deus nós vamos embora. Foco, força e fé. Bora! Pessoal, vou fazer esse vídeo rapidinho pra mostrar. Olha o ponteiro onde veio. Veio meio tanque, mas tá pra cima. Ele tá marcando um pouquinho errado. Que ele tá marcando menos, né? Um pouquinho menos. Mas aqui dá pra você ter uma noção de quanto que você tá gastando. Que deu meio tanque e lá faltou uns dois dedos pra encher o tanque. Beleza? Então aí a gente já tem uma comparação top. Beleza? Bora marcha agora. É, pessoal. Coloquei aqui no piloto automático. E vou aqui agora tirando a brisa. Né? Viaginha top. Já amanheceu. Tamo chegando. Daqui a pouco nós tá lá. Rápido demais. Quem que tá na goleia? Meu amigo Antônio. Que faz tempo que não viaja comigo. Tá sofrendo um pouquinho, rapaziada. Porque o cara sofre nesse câmbio. Eu sofri. Todo mundo sofre nesse câmbio pré-programado da Volvo. Por causa da sétima mais uma, né? Tal da sétima mais uma. O cara ele apanha um pouquinho. Mas é experiência. Porque aí como é uma viagem longa. Pra mim fazer bate e volta. Ia ser bem cansativo. Então aí nós vai revezando. Cada um dirige um pouquinho. E é isso aí. Não cansa nenhum. E não cansa nem outro. E tamo junto, rapaziada. Agora vocês acompanham um pouquinho aí da estrada. Nós tamo indo pra Maria Helena. A gente manda a Aguaçu lá dá 400. Mas até Londrina dá 500, tá? Então até Londrina vai dar 500 km. Que daí a gente vai pegar o povo e levar pra Londrina. E depois a gente vai voltar. Então a gente vai fechar aí 1000 km. Nós vamos fechar 1000 km rodado. Hoje. Beleza, meus queridos? E é nóis que tamo junto. Então tem vídeo aí, coi. Daqui a pouco nós volta. Filmo mais um pouquinho pra vocês. E é nóis. Mas nunca andei de passageiro nesse carro. Fui lá atrás. Deu um rolê lá atrás. Muito gostoso. Falar nisso eu vou até filmar pra vocês lá atrás. Aproveitar com o nosso chofer aí. Tá na boleia. Eu sou o Antônio. Ele é um cara que ele não gosta de correr muito. Ele é um cara que anda na média. Rapaziada aí, ó. Tamo dentro do branquelo. Branquelo aí, ó. Escadinha imunada tudo na LED. Esse é o carro. Vamos lá buscar os passageiros. Tá vazio porque nós tá indo buscar, tá? Mas vai vir com 15 pessoas só, rapaziada. Então o carro atende pedido. Olha aí lá atrás, ó. Que eu falei que eu ia filmar, ó. Olha lá atrás. Que massa. Olha aí. Que topzera, rapaz. Cê tá doido, motorista. E cheiroso o carro demais. Conforto demais, rapaziada. Jeff Curiosidade. Jeff Tour. O relógio tá errado. Meio-dia já. Não é meio-dia, né? Agora é... 8 horas da manhã. Tamo aí. Abastecidinha, ó. Tem uma coquinha que nós trouxemos pra nós beber, ó. Aguinha. Olha lá, puro gelo, ó. Olha como que tá gelado, ó. Tá vendo? Vocês veem, ó. Tá brilhando lá. É gelo. Isso aqui gela de um jeito, rapaziada. Essa geladeira aqui, top. Nosso canal. O YouTube indicou o vídeo pra você porque é bom, tá? Então já se inscreva aí, ativa o sininho, deixa seu like. Pessoal, já tamo aqui em Cascavel já, né? Branquelo na área. Tamo rumo a Santa... Santa Helena. É isso. Vamos atravessar Cascavel aqui pra quem já conhece essa BR aqui. É BR-277. Tá bom que vai pra Foz do Iguaçu também. Aqui é um trocamento que vai pra várias regiões. Várias regiões é aqui mesmo. Bora buscar essa turma aí. Fedor de lona queimada. Acho que é do caminhão lá, né? É. É de lá mesmo. Aí, rapaziada. Aqui chega a frita ou os lona de freio dos caminhar? Já, já, nós chegamos lá, hein? E depois vocês vão acompanhar a gente voltando. Vamos Cascavel. Chegar agora em Santa Helena, a gente filmou mais um pouquinho. Mostrar pra vocês aí o trecho de rodovia do Paraná. Hoje é a viagem mais longa do Branquelo. Lembrando vocês que o ponteiro de combustível do Branquelo tá marcando o top. Tá marcando assim, vamos colocar um quarto a menos. Um quarto a menos. Mas tá marcando. Dá pra gente ter uma noção do que gasta, né? O ônibus. É nóis, ó. Ali parece que vem vindo o Garcia. Já cruzou por vários ônibus. O pessoal acha que tava vindo lá daquela região lá. Não, não é o Garcia, não. Vamos ver. Empresa. Princesa dos Campos. Olha aí, é um dedê, ó. Eita, bichão bonito. Bora. É, meu povo. Você sabe que é o problema de tudo. Não é um problema. Não chega a ser um problema. É o almoço. Se é almoço, é depois só a alma que te leva. Porque o corpo já não obedece mais. Já quer deitar e descansar. Ainda mais pra quem acordou três e pouco da manhã. Agora vai voltar. Ainda bem que eu trouxe mais um motorista, rapaziada. São Antônio. Fomos ali bater um bandeco. Temos um bandecão nervoso. Ele também acordou quatro horas. Quatro horas. Chegou atrasado lá em casa, mas chegou. Quatro horas. Nosso motor a São Antônio. Agora é o seguinte, né? Vai ali agora ligar o carro e pegar o pessoal. Aí você vai pegar esse solzinho do meio-dia. Trinta e poucos graus. Aqui também é muito mais quente que lá, porque nós estamos na beira do rio. Aqui passa o rio Paranazão, que é o mesmo rio que vem lá de Rosana. Vai aqui pauzinho no Itaipu. Vai desaguar lá no Foz do Iguaçu. Nós estamos, eu acho, se eu não me engano, 80 km do Foz do Iguaçu aqui. Pertinho. Estamos do lado das cataratas aqui praticamente. E a cidade é uma cidade bonita. A cidade é bonita aqui, né, seu Antônio? É bonita, ó. Cidadona aqui é top, né? Olha a Praçona Filé aí, ó. Praça bonita, cara. Então, nós estamos aqui em Santa Elena. Eu não conhecia. São Antônio disse que já passou por aqui, já. Tem prainha aqui também, tá, rapaziada? Aqui passa o rio. Provavelmente deve ser lá pra baixo, lá que passa o rio ali. Pensa num lugar quente. Isso, é isso aqui, é esse lugar. E aqui tá uma praça bonita, hein? Olha que praça bem ajeitada, cara. Eu vou falar a verdade. Parece que a cidade dos outros é melhor do que a da gente, às vezes. Olha aí, que quadra bem organizada. É porque não tem vândalo, né? Olha que bonito. Quadra de areia, de vôlei. Olha aí, ó. Dá pra jogar bola. Correr na areia com calor desse, tem que ter coragem, ó. Pensa numa cidade bonita. Nós andamos cerca de um quilômetro pra vir almoçar. Ainda bem que nós põe um ônibus mais pra cima aqui. Se nós põe lá perto, lá, pra nós vir andando, hein? Nós põe... Nossa! Nós põe um ônibus um pouco mais pra cima, rapaziada. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Agora nós vamos pegar o pessoal ali. E depois a gente volta com vocês voltando. Volta com vocês voltando mesmo, literalmente. Então, se você não é inscrito no canal, dá uma força pro canal aí da GF Tour. Se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like. E é nóis, rapaziada. Tamo juntos, tá? Já nós volto. Rapaziada, tive que fazer uma manobra. Tive que voltar tudo de ré. Vim entrar de ré, porque de frente não tinha condições de entrar com os ônibus aqui. Ó, parque gigante aqui, ó. Tem um lagão ali, ó. Coisa mais linda. Aqui é o encontro de desbravadores da Igreja Adventista. A Igreja Adventista do sétimo dia. Aí o pessoal vai carregar agora o ônibus ali. E é isso aí. A ducha lá, senhor Antônio, para tomar um banho lá. Você que tá doido. É, pessoal. Tamo voltando embora. Agora o Antônio assumiu ali a boleia. Vamos embora, né? Vamos pra casa. Mas se nós chega, em nome do Senhor Jesus. Amo o palco do momento. Que posto é esse aqui? Uma posto gauchão. O Moarama. A galera ali, ó. A galera, tá aqui a galera. Pera aí, deixa eu filmar. Ó a galera da igreja tudo aí, ó. Pessoal, top, top, top. Todo mundo feliz. E é isso aí. Tamo chegando, tamo chegando. Daqui a pouco chega o Paissandu parar no Matsuda pro povo jantar. É, tamo cansado, hein? Eu e o comandante Antônio. Tamo cansadão. Vai, bora que bora. Bora que bora que ainda nós temos mais 100 pela frente. Bora no tapetão aí, ó. Tapetão. Já, já nós tá em Londrina, hein? Tchau, tchau. Então, pessoal. Eu voltei pra finalizar o nosso vídeo sobre a viagem da indicação do Denis e do Gé da American Tour. Branquelo já tá aqui limpo. Hoje, ontem, nós chegamos ontem de madrugada. É, ontem de madrugada, exatamente. Fui buscar o pessoal no domingo. Hoje é uma terça. Nós chegamos na segunda de madrugada aqui. Com o Branquelo. O Branquelo, eu já lavei o Branquelo. Já dei o talento no Branquelo que ele merecia. Limpei, puli. Por que que acontece? Esse ônibus vai ter que fazer bom bibico. Porque ele tá querendo ou não, quando ele força muito, ele carrega muito peso. Tá sujando tudo aqui, né? Ficando respingo de diesel, essas coisas. Nada grave. Mais uma coisa que vai ter que fazer. Tá, puli de novo. Ficou branquinho de novo. Comprei uma pulitriz agora pra mim fazer um trampo nele padronizado, certo? Já puli aqui a lateral. Choveu muito essa madrugada. De segunda pra terça. Choveu muito. Aqui eu puli também, ó. Tá bem brilhoso. Vou comprar a tinta pra fazer retorque. Porque ela já tá desbotando aqui. Quando você pinta no spray, não é o certo, né? Mas ela começa a desbotar, tá? Então aqui começou a desbotar. Por quê? Porque não é uma tinta automotiva. A tinta automotiva aguenta mais que a da Colorgin. Tá fazendo uma propaganda pra Colorgin. Ela demora mais. Então a gente vai fazer esse trampo daqui uns dias. Terminar de polir ele inteiro, os vidros e tal. Deixar ele padrão, tá? A empresa Chef Tour. O que aconteceu nessa viagem que a gente não falou pra vocês? Nós tivemos... Cara, tivemos, assim... Passei muita raiva, cara. Com uma passageira. Mas vou citar o nome. Com uma passageira que ela que tava organizando. Ela que organizou. E, cara, o mais incrível que pareça. Os meninos da excursão que veio, né? Tudo gente boa. Porque eles são da Adventista, né? Eu também fui batizado da Adventista. Vocês sabem que eu sou evangélico. Mas sou evangélico meio alvena negra. Mas eu tô mudando aos poucos. E vou mudar muito mais. E assim, ó. Sabe aquela pessoa que entra dentro do ônibus procurando defeito? Procurar a mesma coisa. Você vai comprar um carro. Mas você não vai pra ver a qualidade do carro. Você vai pra ver defeito. Então, você nunca acaba encontrando. Porque você fica vendo os detalhinhos. Os mínimos detalhes. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Primeiro. Essa pessoa já entrou procurando. Falando do banheiro. O banheiro não funcionava e tal. E foi lá e reclamou com o Gé. Depois. E o banheiro tava funcionando. Caspotrona, rapaziada. Caspotrona era pequena. Que não tinha conforto nas potronas. Foi lá e reclamou com o contratante lá. Daqui eu não tenho nada a ver, né? Eu fui contratado pelo Gé. Até mesmo. Não foi um favor. Porque não foi de graça. Mas a gente foi pra quebrar o galho. Reclamou das potronas. Ó. Dá pra ir dormindo, ó. Olha a inclinação dela. Encosto de perna. Todas as potronas. Porta-copo pra apanhar o copo. Aí, ó. Vai dormindo. A potrona não é pequena, não. É leito cama, ó. Aí, ó. Tá? Eles acreditam que não tinha conforto. Aí, depois, reclamou do ar-condicionado. Cara, assim, ela procurou todos os defeitos possíveis pra ele. Por quê? Porque o ônibus do Gé é um ônibus qualificado. É um DD. Foi um DD que foi levar eles lá. Então, né, meu? Um DDzão. Top. Ônibus mais novo que o meu. Então, na verdade, ela queria um pretexto pra... Não embarcar no branquelo. E não é porque o ônibus é meu. Mas esse ônibus aqui, cara, ele falta pouco pra ficar perfeito pra mim. Você entendeu? Porque as minhas excursões que eu faço, o pessoal que eu levo, ninguém nunca reclamou da questão do ônibus ou o negócio de ar-condicionado, até mesmo que a gelo é janelado. E decorrer da viagem, o ônibus começou a andar tudo, eles ficaram com tanto frio lá dentro que eles fecharam, a maioria fecharam a janela. Você entendeu? Por causa do vento. Teve um passageiro que relatou pra mim que estava sentindo até frio. Então, eu quero mandar também um salve especial, um grande abraço pro menino aí, da Adventista, que agora me fugiu o nome, me fugiu o nome, mas gente boa, gente fina pra caramba, me tratou super bem, com o maior respeito, com o maior carinho. Pra ele, tava tudo perfeito, foi tudo perfeito pra ele, pra eles, né, os meninos. E eu vim conversando com eles dentro do ônibus, a gente veio papiando, trocando a maior ideia. Aí esse carro aqui, ele é o da categoria quando lançou, quando lançou, ele é o mais emotivo, ele é só 30 e aqui em cima. Rapaziada, gente boa, inclusive um até motorista também, elogiou, falou que eu dirigia super bem, como motorista também, apesar do motorista não ter se adaptado com o câmbio, que esse câmbio aqui, cara, ele não aceita amador, tá? O Denis vai concordar comigo que esse câmbio aqui, você aprendeu a dirigir num câmbio eletrônico, você dirige qualquer outro ônibus, principalmente o da Volvo, tá? Que é um câmbio eletrônico, um câmbio programado, você aprendeu a dirigir um câmbio programado, você vai dirigir qualquer ônibus na sua vida, porque ele não aceita amador, ele não aceita meia sola, você tá acostumado com o lavancão, não dirija um ônibus desse, não dirija, que você não vai se adaptar, cara, leva tempo pra você se adaptar. então, então, resumão, sabe, o cara foi tão, o cara que eu contratei com o motorista, foi o meu primeiro motorista, só que ele tá acostumado muito com esses ônibus mais antigos, mais velhos, elavancão, tal, esses ônibus mais antigos, não esses ônibus mais sofisticados, que é o caso do B12, ele conseguiu arrancar até aquela bolinha, a bolinha ali de trocar marcha, passar marcha, ele conseguiu arrancar aquilo ali, cara, sentia tão desesperado, que ele ficava pra trocar marcha, não conseguia acertar marcha, deixava o carro cair em rotação, cara, eu tive muito problema, muito problema mesmo, tá, então, desde já, eu quero fazer um agradecimento especial, pro Denis, certo, agradecimento especial, pro Gê, cara, agradecer, muito, né, ao Denis da Red Tour, vai vir vídeo aí, que eu tô indo pra Londrina agora, gravar aquele ônibus, lindo, 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 que eles têm, e tamo junto galera, agora falta recapar dois, que essa semana eu já vou mandar recapar dois, aí, o carro vai ficar perfeito, então, a viagem pra nós, foi top pra ir, foi perrengue pra voltar, perrengue por causa disso aí, deu problema na corrida alternador, mas eu resolvi também, na estrada, foi rápido, outra coisa que eu tive problema também, que esse ônibus aqui, que não deu pra filmar, porque a passageira tava estressada, e ela tava estressando todo mundo, você entendeu, cara, eu nunca vi uma guia, certo, de as pessoas que já fretaram o meu ônibus, ser a mais descontrolada, igual foi essa pessoa, essa pessoa, ela queria sair da rota, pra ir comer pizza, vocês acreditam? acredita? falei, não, dentro da rota, eu vou parar pra vocês, pra vocês jantar, mas saí aqui, Maringás, queria que eu passasse em Maringá, numa pizzaria, pra eles, como eu falei, cara, vocês, não é turismo, é um fretamento, que eu tenho que pegar vocês lá, e trazer, agora, parar pra vocês, usar o banheiro, de repente, o número 2, pra vocês, esticar a perna, né, porque a viagem longa, foi 500km, pra vocês jantar, eu vou parar sim, né, inclusive, eu nem vou colocar os áudios aí, das conversas, minha coger aí, porque, coitado, velho, falar a verdade, eu acho que ele passou mais raiva do que eu, você entendeu, American Tour, tá, vocês que acompanham o canal do Denis, aí, sabe quem que é que eu tô falando, e é isso, rapaziada, vou finalizar esse vídeo, quem já passou por isso aí, comente aí, cara, uma pessoa, ela estresse o ônibus inteiro, e ela veio tão pessimista, tão pessimista, com o ônibus, começou, deu problema na válvula reguladora, que ficava o ônibus erguendo, eu tinha que ir lá, soltar o parafuso, ia baixar ele, aí ele voltava a funcionar, e na correia, cara, de tanta pessoa, foi perfeito o ônibus, chegou lá, a menina, queria defeito, ela queria defeito, defeito, começou os defeitos, eu sabia que ia acontecer isso aí, que eu odeio carregar pessoas negativas, odeio, odeio carregar pessoas negativas, e vou falar um negócio pra você, passaram nove dias orando, mas não serviu pra nada, por isso que eu falo, cara, por isso que eu falo, não adianta, você, ah, eu só vou na igreja, vou na igreja todo dia, não adianta você estar dentro da igreja, se você, não é um cristão, cara, se você é um lobo revestido na pele de corneiro, de cardeiro, de cordeiro, por isso que eu sou desse jeito, cara, eu sou realista, eu sou, cara, não adianta ficar falando, eu sou evangélico, eu sou evangélico, eu sou crente, sou crente, sou crente, e na hora que é pra provar que eu sou realmente evangélico, eu não provo, certo? Isso aí tá dentro do nosso caráter, pessoas desumildes, isso aí é pessoas desumildes, certo? que não aceita o pouco, e sempre quer o muito, sempre quer o mais, sempre quer o duplo, tá? Fica aí um pouco da minha indignação, desabafo, mas, cara, nada a ver com o Denis, nada a ver com a Reditur, eles não tem, com a American Tour, eles não tem nada a ver com o passageiro, o passageiro, quando é pra dar problema, o cara dá problema mesmo, e o cara é chato, beleza? Fica mais esse vidião aí, e é isso, espero que vocês tenham gostado aí, desse nosso passeio, e tamo junto, até o próximo vídeo, assim, se Deus quiser.